Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys, com hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Manos, hoje eu vim aqui fazer então, cara, a minha caixa, beleza, que ela é 12 dólares, versus a caixa do FKS. Vamos ver qual ganha aí. Vou começar a vender 250 dólares na caixa do FKS e vou abrir 250 dólares da minha depois e vamos ver qual dá mais profit aí pra gente, manos. Bora lá. Sinceramente, não sei qual vai ganhar, cara. Desativar muda aqui, beleza? Não sei qual vai ganhar, vamos ver aí pra minha caixa ganhar, mas vamos tirar o teste total aí. E 8,50, velho. Beleza, bora lá. Vamos abrir aí, velho, muitas caixinhas aí do FKS, muitas caixinhas minhas. E lembrando a vocês, código amigo tativo, cara, 40% de bônus aí, mas brindezão top, cara, beleza? O trailer vai passar no final. Esse trailer tá um pouquinho desatualizado, mas os brindes ali continuam praticamente no mesmo valor. Só dá uma olhada no formulário lá e eu vou atualizar o trailer essa semana. Isso, eu tô esperando o restock das skins aí, beleza? E bora lá, manos. Vamos lá, vamos lá. Já fomos dos 370, já foi 130 dólares aqui na caixa do FKS, por enquanto não deu nada de bom, cara. Vamos ver aqui. Beleza, essa 5C vem paga e o resto não, ó, 42, nada bom por enquanto. Bora lá, vamos abrir mais caixa do FKS aqui, mais 4 vezes. E por enquanto... 23, não, vamos abrir mais 50 e vai dar pra abrir mais uma. Mais uma caixinha do FKS. Tá, veio 29, cara, deu ruim a caixa do FKS, hein, guys? Deu ruim a caixa do FKS, a gente gastou 247 dólares nela ali ao todo. Não ficou nos 250 porque a caixa é um pouquinho mais cara. Beleza, e... Cara, vamos ver quantos a gente fez com 250 dólares na caixinha do FKS, velho. Fizemos 169, 170... Ai, cara, foi ruim. Foi bem ruim, velho. FKS, 169,74. Foi bem ruimzinho, velho, pra falar a verdade. Vamos vender tudo e vamos lá pra minha caixa, manos. 422 dólares, cara, então eu tenho que abrir um... Vamos tentar arredondar esse saldo aqui. Vamos pegar... Vamos tentar uma loucura, velho. Vamos tentar uma loucura aqui. Uma faquinha com 22 dólares de 800, será que vem? 20 dólares, velho. 20 dolinhos, será que vem? 1.65, será que vem? Será que... Meu Deus do céu, eu achei que ia vir, manos. Mano, nós temos 400 dólares. Então, vamos abrir até 152, que vai dar 250 na minha caixa, beleza? Vamos começar então, cara. Mano, eu esperei era dopar pelo menos uma faca aqui na minha caixa, velho. Ou uma Blitzkin. Então, eu passo essa faca aqui que já tava no Profit. Na verdade, essa faca aqui já tava no Profit, porque é 140, deu 160 na gacha do FKS. Começamos no Profit. Cara, não foi Profit essa skin, ela diminuiu de preço, velho. Baixou bastante de preço. Eu achei que era Profit ela, mas beleza. Começamos aí, mais ou menos. Minha caixinha tá bem cara, velho. Ela aumentou de preço e... Querendo ou não, vai melhorar a porcentagem, né? Vamos ver aqui. 8... Tá, deu ruim, deu bem ruim agora, velho. Deu bem ruim, cara. Vamos ver aqui agora. 3. E... Headline. Beleza, foi melhor, mas não foi bom ainda. Não deu Profit, beleza. A caixinha tá bem cara, então ela tem que vir com esse aqui melhor pra dar Profit. Vamos 4 agora. Espero que dê Profit, mano. Umas Alpineonora aí, umas Headline, umas Fama. Ó, veio tudo que eu falei. Menos a Headline. Cara, 20, 16, 33, 7, 78 dólares. Minha caixinha foi muito boa agora. Vou abrir mais 4 dela. E lembrando que é até 152 pra chegar ali nos... 250 dólares. Para na faca, para na faca. Ai, foi muito ruim, cara. Quero nem ver, mano. Essa do Albereta é muito ruim, cara. 23. Vamos 3. Vamos ver... Para na faca. Não parou na faca. Passou. Beleza, a gente tá dando azar hoje, hein, velho. Foi duas. Tá dando azar hoje. Tá bastante prejuízo, velho. As duas caixinhas a gente tá dando azar, velho. Vamos ver aqui. Beleza, deu ruim. E vai dar pra abrir mais duas, velho. Passou ali 5 dolinha. A gente pega e vende uma skin de 5 dolinha pra ficar exatamente ali no valor. Vamos ver. Modern Hunter. Beleza, 16 dólares. Vamos fazer o seguinte, guys. Vamos vender uma skin de 5 dolinha aqui, cara. Vender essa daqui. E, mano, temos aqui, então, 182. Cara, minha caixa deu mais profit que a caixa do FKS. Beleza, minha caixa deu mais profit que a caixa do FKS. Deu 182. Mais foi profit, foi hip de qualquer jeito. A gente tomou hip. Mas será que a gente tá no prejuízo total? Vamos fazer umas contas aqui. A gente gastou 250 dólares em cada. Pra gente ter 250 dólares no site, você deposita... Se você depositar 160 dólares... Vamos ver. 160 dólares dividido por 100 vezes 40%. Opa, caralho. 160 dólares dividido por 100 vezes 40. Vai dar 64. Não, então não é isso, cara. Cara, se a gente depositar 200 dólares dividido por 100 e a gente pegar 40%, vai dar 80. 280, não, a gente começou com 250, ainda não é isso. Se a gente depositar 180 dólares dividido por 100 vezes 40, vai dar 72. 180 mais 72 igual a 252. Tá ótimo. É o que a gente gastou ali. Então, cara, se eu depositar 180 dólares, eu teria 250 para fazer essas aberturas que eu fiz. Então, minha caixa praticamente pagou. Ficou elas por elas. Mas só isso, não. As skins fora do site, elas não valem só isso. E lembrando que eu tive azar, guys. Muita gente abre na minha caixa e tem muito mais sorte. Ou muita gente também abre na caixa do FKS e tem muito mais sorte. Não tô dizendo que minha caixa é melhor que a do FKS, nem que a caixa do FKS é ruim, nem que a minha caixa é ruim. Eu tive azar. Depende da sua sorte. Você pode abrir aqui. Você pode dropar qualquer coisa, tá ligado? Você pode dropar qualquer coisa. Eu tive azar, cara. Eu tive azar. Daqui a pouco a gente vai gastar o resto desse saldo aqui na minha caixa e na do FKS. E igual na caixa do FKS tem muita coisa boa. Eu já profitei muito dessa caixa. Hoje eu tive azar. Tá ligado? Depende. Tem dia que você acorda pra esquerda. Tem dia que você acorda bem, tá ligado? E, mano, hoje eu tive azar. Mas vou te dar um exemplo pra vocês aqui. Guys, essa Famous aqui, ó. Ela é 20 dólares. Na verdade, essa Famous aqui, ela vai vir mais cara. Todas as skins, normalmente, vem mais cara. Não é essa daqui, não. É Famous. Como que é o nome? É Famous. Eu não sei o nome desse diabo aqui, não, cara. Como é que eu coloco o nome dela? Famous Commemoration. Famous Commemoration. Ela é, ó. 20 dólares. Ela viria pra gente. Uma Star Trek Battle Sketch, normalmente. Ah, eu vi uma factoringa. Essa daqui tá mais barata. Essa daqui é a exceção que acontece. Vamos pegar uma Alp Neonor. Neonor. Famous, normalmente, cara. Sempre tem preço ruim. Essa Alp Neonor aqui, que ela tá 33, normalmente, ela ia vir pra gente. Uma de 43 ou essa de 34. Normalmente, vem de 43, tá? Com esse preço aqui. E vamos ver aqui outra skin aqui. Uma Headline de 19 dólares. As skins tão com preço ruim pra do dólar, né, cara? Tem essa também. Headline de 19 dólares. Ela viria pra gente aqui. Essa de 20 dólares, tá? Star Trek Battle Sketch. Beleza. E sempre vai vindo um dólinho mais caro, um dólinho mais caro, um dólinho mais caro. Normalmente, varia um pouquinho. Mas, cara, as skins tão ganhando muito preço por causa do dólar. Mas, normalmente, sempre vem mais caro. Essa Modern Hunter, eu não conheço. Nunca vi essa skin no jogo. É uma M4A4 Modern Hunter. Ela é 16 dólares, então, provavelmente, viria essa de 20 aqui, ó. Como que eu sei disso? Eu sempre vou olhar por aqui, cara. Eu sempre vou olhar por aqui, ó. Nesse site aqui, ó. 16 dólares. Vamos ver a 16 dólares, qual que seria aqui. Ou uma mais perto de 16 dólares. Se não tem a 16, ela vinha de 18. E a 18 dólares é o Elwarn. Cadê? 19. O Elwarn é quantos? Não, não vai vir a de Elwarn, não, velho. Ela vai vir alguma... Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Pode vir a Field Tested. Pode, ó. Tá vendo que tá brilhando? Field Tested. Field Tested. Field Tested. Normalmente, as que vem é essas que estão brilhando, tá? Que já estão vinculadas aí com o aplicativo da Steam, que é automático pra enviar. Então, normalmente, é essas daqui que são as automáticas que vem, tá? Se não todo mundo me pergunta qual que pode vir, é normalmente essas brilhantes. Então, ó. Provavelmente, já vinha as Field Tested aqui, brilhantes. Tem a Minimal Air também, só que não viria aqui. E também você pode olhar por aqui, né, cara? Você pode dar uma procurada aqui, ó. Esse tem aqui, não peguei. Nem todas tem, mas aqui tem, ó. Tá vendo, ó. É as duas que tem, tá vendo, ó. São literalmente essas duas que tem aqui, ó. Então, guys. Mas, basicamente, é isso. Você quer saber qual skin vai vir, como vem. E, claro, tem a chance de pedir pra trocar ainda. Mano, a gente tá no prejuízo. A gente começou com 437. E vamos fazer o seguinte. Vamos abrir uma lula aqui pra gente dar uma profitada, cara. Na batalha de caixa, minha caixa ganhou. Mas as duas deu azar. A minha ainda chegou a pagar ali com um bônus. Se fosse, né, depósito com um bônus. Mas as duas deu ruim, né? Fazer o quê? Mas é isso, velho. Vamos recuperar aqui, ó. 55, 38, 23, 23, 140. Foi um profitaço. Aquela dica que eu dei no vídeo retrasado. Quando você profita muito numa caixa, dificilmente você vai aprofitar de novo. Não era pra gente ter aberto de novo essa caixa. Posso profitar? Posso profitar igual aconteceu. Só que... Só que... Podia ter dado muito ruim. Hoje, nada que eu tô falando tá acontecendo. Tá bom. Tá ótimo. Pelo menos foi profit. Então, foi uma blaze. Cara, insana. Já tamo no profit aqui, insano. Vamos abrir mais. Eu duvido que agora vai dar profit. Eu duvido, cara. E hoje tudo que eu tô falando não tá acontecendo. Mas é aquilo. Não deu profit. Beleza. Acertei pelo menos uma vez. Tá. 72. Deu quase 80 dólares. Temos 19 dólares. E, mano, vamos aqui finalizar a venda caixinha de win-alpe. Bora lá. Quem sabe a gente dropa uma alpe por 20 dólares. Vai ser aí 240, 245 dólares. Difícil. Mas não é impossível. Não veio. Beleza. Vendi. E duas... Uma caixinha. Bora lá. O que vem pra gente agora? Carinha dropa uma vulca aqui na caixa da Street. Profitasse 80 dólares no mínimo, velho. Vulcan tá caríssima, cara. E não veio. E a última? Não dá. Cara, 3 dólares pra 200, mano. Será que a gente tem sorte, cara? Será que a gente tem sorte de pegar uma 3 dólares pra 200? Uma case hard de uma casinha, vai. Uma casinha case hard de 1%, velho. E não veio. Beleza, mano. Estamos finalizando por aqui. Ah, bônus points. Calma. Não posso sair sem abrir os bônus points. E 1.91. Também tem a daily bônus aqui que eu não rodei. Vamos ver o que vem aqui pra gente. 11 dólares. Não compensa, cara. Compensa os 40%. Não sei o que der pra juntar os dois. Eu também já não sei. Vamos ver aqui. 1.91, cara. Cara, 800 dólares pra 1.91, velho. A chance de acontecer é quase nenhuma, mas quem sabe, né? E, mano, estamos saindo aqui do site com 624 dólares. A gente começou com 500. Profitamos muito aí na caixinha do Lula. Na batalha de caixa não deu tom bom, mas, cara, no final, sempre no profite é o que importa. Então é isso, guys. Valeu. Falou. Fui. Lembra de utilizar o código amigo aqui pra ganhar uns 40%. Mais um bônusão top aqui no CS5.net. Então é isso, guys. É nóis. Valeu.